92 milhões de brasileiros sofrem com problemas respiratórios. Pensando nisso, criamos uma família de produtos para melhorar a qualidade respiratória da sua família. Vamos começar pelo difusor de aromas. Ele é totalmente silencioso e perfeito para deixar o ambiente aconchegante, gerando múltiplos benefícios aos usuários, pois ele leva as propriedades terapêuticas dos olhos direto para a corrente sanguínea. Então, é só escolher qual das seis opções vai de encontro com a sua necessidade. Ele tem um tamanho compacto, funciona por duas horas e meia e é alimentado por cabo USB. Facinho de plugar em qualquer lugar. Agora, para fugir da poluição das grandes cidades, o Clean Air oferece três níveis de filtragem para eliminar os desencadeantes comuns de alergia a outras partículas e poluentes. Ele remove 99% das impurezas, elimina ácaros, pólen, mofo, pelos de animais e outras partículas. Sua família em segurança respirando melhor. Se o assunto for umidificação, escolha um dos nossos modelos. O umidificador Fischer funciona até 11 horas e emite uma luz amene e calmante para garantir sonos profundos e tranquilos. Ele ainda tem uma área bem legal para você desenhar como quiser. O Aroma Care funciona por até 8 horas, com três opções de intensidade e vem com uma cartela de adesivos para você customizar. Ah, e pode ficar tranquilo, que quando a água acabar, os dois modelos desligam automaticamente. Mas e quando a umidade é o problema? Ela pode causar grandes estragos para roupas, paredes e móveis. E para isso, você deve utilizar o desumidificador HC-190. Assim você pode esquecer os problemas com mofo e bolor, que desencadeiam doenças muito sérias. Boas vendas! 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 Boas vendas!